Olá pessoal, beleza? Bora, bota a baiá! Bora nada! Você também, Paulinho. Faz a lição de casa logo aí. Eu terminei. E eu vou fazer um unboxing aqui rapidão. Não quero barulho, hein? Ai, abre! Vou abrir, é do trabalho não? O que foi? Abre! Vou abrir, filho. Abre agora. Por quê? Porque eu vim. Então vem cá. Dá oi pro pessoal. Oi. Por que você quer que eu abro tão rápido? Porque sim. Dá um beijão. Ele acha que tem alguma coisa aqui pra ele. Aqui é do trabalho do pai, filho. Eu sei que é pra você. Então, é do trabalho. Eu sei. E por que você quer que eu abro assim? Não. Galera, beleza? Aqui é o Duda. Estamos aqui no nosso novo endereço. Vamos ficar aqui por enquanto. Até arrumar uma loja, se Deus quiser. Mas é isso aí. Tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também. Pedir aí pra você deixar seu like. Se não é inscrito, se inscreva. E deixe comentário, tá bom? Vou fazer o primeiro unboxing. Primeira caixa que chegou aqui pra gente nesse novo endereço. Pelos correios. Serviço, né? Graças a Deus. E é o seguinte. Aqui na descrição do vídeo tem o WhatsApp. Pra quem tiver interesse em ter contato. Para enviar algum produto pra gente fazer o serviço. Câmeras. Celulares também, tá galera? Estamos pegando celulares. Câmeras de ação. GoPro, SJK e similares. Fazer adaptação ou conserto. E uma novidade também pra quem é aqui da cidade de São Paulo e grande de São Paulo também. Maior parte. Fazemos retiradas e entregas dos serviços, né? E também de vendas que a gente vende pelo site do Dacel, né? www.dudacel.com.br E também pelo Mercado Livre. É só pesquisar na aba de pesquisa do Mercado Livre do Dacel. Vai aparecer todos os produtos que a gente tem lá para vender. E a gente também tem agora, a novidade é que tem entrega via motoboy. Tá bom? Temos o motoboy fixo. E de segunda a sexta, tá? Então, entre em contato aqui no WhatsApp, que a gente combina. Se você comprar lá no... Bom, entre em contato pelo WhatsApp. Qualquer dúvida é só chamar lá, tá bom? 11, 95, 44, 44, 7, 26. Fala com a Denise. Tá bom? Na nossa antiga loja. Quando eu tinha tempo, né? Quando eu conseguia fazer. No começo eu sempre fazia. Depois, com o tempo, eu não consegui mais fazer. Mas eu vou tentar fazer sempre agora aqui, tá bom? Eu vou pedir para... Cadê aquela sac... Ainda tá... Meu, tem um monte de caixa aqui de clientes. Que a gente ainda tá fazendo serviços, né? Que veio da loja. Ainda não terminou. Algumas já foram... A gente já mandou que ficaram prontas. Mas tem mais algumas aqui. Ainda tem uma sacola, não entendeu? Tá lá dentro. Tem uma sacola ainda. Mas se Deus quiser, até sexta, a gente já agiliza. Tá bom? Então, alguns clientes que queriam enviar. A gente pediu para entrar em contato. Na semana que vem. Para combinar para enviar. Mas já pode entrar em contato e combinar aí para eu enviar. Tá bom? Já estamos recebendo. Eu ia fazer uma caixa postal. Mas infelizmente ainda não deu, né? Não tem vaga aqui no correio aqui perto. Estamos esperando a vaga para fazer a caixa postal. Então, por enquanto, a gente vai ter que mandar aqui o endereço certinho daqui. Beleza? Bom, vamos abrir. Vai. Aqui é um cliente. Um cliente antigo já. Até amigo nosso. Veio lá de... De onde veio, Paulo? Veio de Londrina, Paraná. Que veio do Renato Garcia. Como é que você sabe? O que eu sei? O moleque aprendeu a ler. Aí ele viu... Ele que viu o nome aqui, né? Oi? Vem aqui, vem aqui. Ele está enchendo o meu saco, galera, para abrir essa caixa. Ele acha que tem alguma coisa aqui para ele. Aqui é câmera para arrumar, filho? Não, eu estou falando porque eu falo que é para você. Então, e por que você quer tanto ver? Porque sim. Será que tem aí? Cadê o estilete dele? Melhor. O chocolate gigante, papai. O chocolate gigante? É. O que será? Tem um estilete fácil dele? O que será? Aqui, ó. Não. Aqui, ó, pai. Não, sai. Isso corta. Sai sim, não sei o que tem gosto. Eu quero ver. Eu quero ver que o meu papai ganhou. Oi? Não, filho. É trabalho para o papai consertar. Oi? Não tem nada. Tem alguma coisa. Não tem câmera, não. Não? Olha a câmera aqui, ó. Espera aí. Calma aí, calma aí. É o cracol. Aqui, filho, ó. Ó. Bem embaladinho. Galera, quem for enviar produtos para a gente, envia assim, bem embaladinho. Envie um papel com o defeito. O que foi, Paulo? Com o defeito certinho, o telefone, né? E endereço, tá bom? Porque, às vezes, quando a gente abre a caixa, pode ser que rasure. Então, é bom deixar lá dentro o papel já tudo certinho. Porque, às vezes, tem coisas que demoram um pouco, né? Olha aqui, filho, ó. Uma câmera, duas câmeras. Tem mais coisa aqui, né? Calma, Paulo, calma. Três câmeras, galera. São três GoPro. É um cliente fiel nosso, já de um tempo. Ele é amigo nosso, amigo, conhecido pessoalmente. E é muito conhecido, né, Paulinho? Paulinho, é fã dele? Não. Uma GoPro. Hã? Quem mais é fã? A Duda é mais doida do que ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem. Mais um, ó. Essa aqui já até foi consertada, ó. Tem um selinho do Nassel. Fala, como é que é? A Duda é o quê? A Duda gosta muito mais dele do que mim. Ai, é? Que lindo que eu. Calma, Paulo. Eu quero ver. Calma. Calma, respira. Calma aí. Essas câmeras já fizeram muito vídeo, hein, Paulo? Qual os vídeos que elas mais fizeram, Paulo? Vamos ver se você adivinha. Ó, essa aqui também até é o selinho do Nassel, ó. Vai lá longe. Hã? Vai longe. Uma veio com bateria, só uma, eu acho. Não veio, todas veio. Já está descarregada. Ou está sem. Essa está sem. Bom, são três câmeras. Não é para conserto, eu vou fazer um negócio aqui. Depois eu... Elas já foram consertadas, essas são boas, mas ele quer fazer um negócio comigo. Ele vai... Deixa eu ver agora. Quem não sabe, eu compro e vendo, né, câmera. E eu vou fazer um negócio com o Renato com essas daqui. Essas daqui tem duas que já foram consertadas. Estão filé. Que foi, Paulo? Ah, relaxo daí, ó. Ai, meu Deus do céu. Então, fiquem ligados, galera. Fiquem ligados. Que se der certo que eu fizer, que eu for fazer um negócio com ele, igual eu falei, a gente vai ter algumas caminhões para vender aí, usadas que muita gente procura. Mãe, tem uma caixa aí. Ó, pai, tem uma caixa aí de carregador. Ali, filho, ó. Ali, atrás da sua mãe, ó. Olha lá. Aqui? É. Tem nada. Ali, não, ó. O que é isso, filho? Eu vou ficar para a Duda, ela vai ficar maluca. Hã? Como é que é? Eu vou ficar para a Duda, ela vai ficar maluca. Se mostrar para a Duda, ela vai ficar maluca? Por que, filho? Que doida. Olha, tem até o crócopo. Hã? Olha aqui. Tem até o autógrafo. Ele daqui vai ser meu. Que legal. E quem tem a camisa com esse autógrafo de verdade, assim, na caneta? O Renato. Quem tem? A Duda. E eu. É? É. É meu. Você quer dar a Duda, filho. Você é um boné, tá bom? Agradece aí para o tio, para o pessoal. Agradece aqui, ó. Tchau. Agradece aqui. Tchau. Gostou do boné? É meu. Gostou? Gostei. Então agradece para o tio. Olha lá. Obrigado. Para quem? Para o Renato. E para o Boquinha e para toda a galera do Caçador de Lendas. É. Que você gosta, né? É. Quem gosta mais? A Duda. A Duda, a minha filha, no meu Deus. É que ela não está aqui, senão ela estava até chorando, galera. Vocês não têm ideia. Quero agradecer o Renato, a toda a galera do Caçador de Lendas, né? Os amigos dele. Toda a galera lá. De Londrina, sem palavras. E é isso aí, galera. Quem tiver interesse em enviar câmeras para fazer manutenção, comprar com a gente. Está tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Obrigado, galera. Fique com Deus. E até já, se Deus quiser. Beleza? Valeu! Valeu! Valeu!